George R.R. Martin, o autor das Crônicas de Dia de Fogo, que são os livros que deram origem a Game of Thrones e House of the Dragon, usou o seu blog pessoal para criticar algumas alterações que House of the Dragon fez em relação à história do livro Fogo e Sangue, e é sobre essas declarações, a reação da HBO e uns pontos preocupantes que nós vamos falar no vídeo de hoje. E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos V12 e bora falar sobre as reclamações que o Martin fez no blog pessoal dele sobre alterações que a segunda temporada de House of the Dragon faz em relação ao livro Fogo e Sangue. Bom, ele reclamou especificamente do primeiro episódio da segunda temporada, que é um filho por um filho, e de como alterações feitas neste episódio podem trazer sérios problemas de efeito borboleta, acontecimentos que agora parecem ser inofensivos, mas que no futuro poderiam fazer grandes diferenças. Então, basicamente, ele está reclamando da ausência do Mailer. Eu já falei disso em outros vídeos, expliquei como que é a história do Sangue do Queijo no livro e como foi na série, para vocês entenderem mais sobre o peso. Lá no nosso podcast Falar Magulhos, inclusive, a gente falou bastante disso, mas, basicamente, o Aegon e a Helena, eles não têm só dois filhos, não têm só os gêmeos Jai Heres e Jai Hera, como é mostrado na série. Eles também têm o Mailer, que é um caçula, ele é o mais novinho. E isso é parte crucial do trauma da Helena na cena do Sangue do Queijo. Por quê? Porque o Sangue e o Queijo, eles entram no quarto da Helena, assim como aconteceu na série. Tem outra diferença que a Alice, a gente estava lá, mas disso o Martin não reclamou, porque também não faz muita diferença. E aí, no momento, o Sangue e o Queijo, eles pegam os dois filhos homens da Helena, o Mailer e o Jai Heres. Eles precisavam dar um filho por um filho, não teria que ser uma filha, então a Jai Hera meio que estava salva. E aí, eles viram para a Helena e falam, qual dos dois vai morrer? E aqui tem outra coisa que o Martin criticou. O primeiro movimento da Helena no livro é falar, me mata no lugar dos meus filhos. Então, ela se coloca nesse perigo para salvar os filhos dela. E aí, os dois, o Sangue e o Queijo, eles falam, não, aqui a gente está para cumprir um filho por um filho. Você tem que escolher um dos seus dois filhos para morrer, filhos homens, porque ela tinha dois e na série não tem. E aí, ela escolhe o mais novinho, o Mailer, porque ela acha que ele não tem discernimento suficiente para entender o que está acontecendo. E aí, o Sangue e o Queijo, eles acabam matando o Jai Heres, o mesmo que morreu na série. Mas eles falam para o Mailer, escuta, a sua mamãe escolheu você para morrer. Não sei se o Mailer tem ou não discernimento para isso, mas depois disso, a Helena não consegue mais olhar para o Mailer. Ela não consegue mais olhar o filho dela, ela deixa de tomar banho e ela começa a entrar numa depressão bizarra, assim, sabe? Não sai mais do quarto, não tem contato com mais ninguém. Isso dita todo o futuro do arco da personagem até a morte dela, tá? E aqui na série, ela já não tem esse trauma. Aqui na série, ela lidou diferente com essa morte. Isso é uma outra coisa que o Martin critica, daqui a pouco eu vou ler as aspas dele aqui para vocês entenderem. Porque ela, primeiro, que ela não se coloca nesse ponto de me mata primeiro, até porque a gente já falou sobre isso, a gente acredita que ela nem estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, né? Então, a gente não tem essa escolha da Helena, que é um peso muito grande. E aqui, o trauma dela já meio que passou, né? A gente já viu ela falando para a Alicente que perdoa a Alicente. A gente já viu ela tomando banho, que é um ponto crucial para a gente entender o arco que a personagem está passando nos livros. No livro, né? Eles falam que ela não toma mais banho, que ela não sai mais do quarto. E aqui não, ela continua saindo. Ela já foi para o septo rezar depois disso. Ela está tomando banho, ela está trocando de roupa, coisas que ela não fazia. Então, aparentemente, todo o trauma da Helena que vai deixando ela presa no quarto dela até o momento que ela morre, não vai ter mais na série, né? Porque eles cortaram tudo isso, matando o Jai Harris sem a existência do Mailor. Então, bora ler as aspas do Martin aqui para a gente entender melhor o que ele está reclamando. Primeiro, ele diz o seguinte, Eu odiei perder a escolha de Helena. E quando o Ryan disse que ia fazer isso, eu argumentei contra, mas não argumentei o suficiente e ele parecia ter razões práticas para remover o Mailor da história. Isso enfraqueceu a cena, mas acho que não em grande grau. Depois, o Martin disse que o Ryan Condon, o showrunner, prometeu para ele que o Mailor não seria removido da série, mas que ele nasceria na terceira temporada. A temporada que a gente vai ver em 2026. E aí, depois, o Martin falou que o Ryan Condon chegou para ele e falou, Não, agora a gente não vai fazer o Mailor de jeito nenhum. E ele disse o seguinte, O nascimento do príncipe, então, não seria mais adiado para a terceira temporada. Ele nunca nasceria. Perder o Mailor nos custou a cena de Bitterbreed com todo o seu horror e heroísmo. Então, essa é uma cena de heroísmo que a gente tem de um dos membros da Guarda Real que apareceu na segunda temporada. Eu não vou dar spoiler aqui para vocês, Porque talvez, né, quem sabe eles não mudam isso daí, colocam o Mailor e essa cena vai acontecer. Que ele meio que arrisca a sua vida ali para proteger o Mailor, dá uma merda federal. E isso é um evento que aumenta a rejeição que a Rhaenyra sofre em Porto Real. E esse é um outro ponto da crítica ao Martin. Ele fala que o evento que acontece com o Mailor, que é uma criancinha, começa a fazer as pessoas taxarem a Rhaenyra como uma bruxa, como uma pessoa cruel e começa a fazer com que o povo vá rejeitando ela. E que isso faz parte também das dificuldades que a Rhaenyra enfrenta mais para frente. E que tirar o Mailor agora, no fogo, no momento do sangue e queijo, pode parecer uma remoção pequena, mas que isso acarretaria um efeito borboleta muito grande para a série. E o mais preocupante está no final da declaração do Martin, porque ele disse o seguinte, Efeitos borboleta maiores e mais tóxicos estão chegando se a série prosseguir com algumas das mudanças que estão sendo cogitadas para as temporadas 3 e 4. Ou seja, os produtores e roteiristas da série estão discutindo mudanças ainda maiores no livro Fogo e Sangue, que fizeram com que o Martin fizesse essa publicação aqui. Mudanças essas que podem mudar concretamente os eventos de House of the Dragon em relação aos livros. Talvez mudar até o final, ah, mas Game of Thrones dá um spoiler ali que o Joffrey fala o que aconteceu. Eu acredito que o final, de fato, eles não vão mudar, mas essa aspas do Martin é a mais preocupante de todas, que efeitos borboleta ainda mais tóxicos e mais perigosos estão por vir. E por que eu acho que o Martin fez esse post? Em relação ao Mailor, essa rejeição que a Rhaenyra sofre, essas dificuldades que a Rhaenyra encontra em relação ao povo no futuro, é fácil de ser manejado. A gente está lidando com uma adaptação que às vezes tem que cortar sim personagens. Então, este ponto específico, eu acho que dá para remanejar com a ausência do personagem, fazer com que ela sofra rejeição de outra forma. Na primeira temporada, nessa temporada mesmo, nessa segunda temporada, a gente já viu o povo chamando ela de Rhaenyra cruel por conta do que aconteceu com o Jaehaerys. A gente já viu também uma relação da Rhaenyra com os plebeus ali, bastardos Targaryen, quando ela joga todo mundo para o Vermitor ali, meio intensa. Né? Ela não ligando muito para eles, porque acontecesse com eles. Ela queria achar a montadora para o dragão dela. Então, assim, fazer o povo ter motivos para rejeitar a Rhaenyra ou para dificultar a vida dela no trono, é tranquilo de você alterar. A cena de Bitter Bridge não vai ter se o Maelor não estiver na série. Né? Então, talvez eles deem um outro arco para este guarda-real, que é importante e tem o seu momento de heroísmo nos livros, porque é assim que se faz também adaptações. Game of Thrones cansou de engolir personagens. Pegaram um arco de dois, três personagens e colocaram em um só. O Jon Snow, por exemplo, muito provavelmente pega parte do arco do Joven Griff, que é um personagem importante dos livros, que não é nem citado na série. Então, a adaptação às vezes faz isso por conta de custo de produção, porque é outra linguagem e tudo mais. Só que o que eu acho que o Martin queria com esse post, de fato, é desencorajar novas mudanças no futuro. Essas mudanças cruciais e grandes que ele fala que são perigosas e que podem estar chegando nas temporadas 3 e 4 se elas continuarem sendo discutidas e, de fato, entrarem no roteiro. E qual que é a cena aqui? O Martin já tinha dito que pra não acontecer o que aconteceu com o final de Game of Thrones, ele teria uma participação criativa maior em House of the Dragon e nos outros derivados de Game of Thrones que estão acontecendo. Pra quem não lembra, ele já falou várias vezes que ele foi escanteado nas temporadas finais de Game of Thrones, deu muita merda, depois disso, depois que a série acabou, antes da série acabar é normal ele ter discursos mais amigáveis com o pessoal da série, justamente pra não atrapalhar a audiência, porque, querendo ou não, a obra dele, o sucesso de Game of Thrones aumentaria a venda dos livros dele também e todo mundo sairia feliz. Mas depois que a série acabou, o Martin falou várias vezes que era pra ter mais 3 temporadas, pelo menos, de Game of Thrones que apressaram muita coisa, que ele não teve participação nenhuma nas temporadas finais e que ele teria feito um acordo com a HBO dessa vez pra amarrar melhor essa situação e pra ele ter mais participação. A HBO, inclusive, que respondeu essas críticas do Martin, daqui a pouco eu falo disso. E aqui, basicamente, é isso que tá acontecendo mesmo. O Martin, ele não é o showrunner, porque ele tem mais coisa pra fazer, eu espero que ele termine o livro de Ventos do Inverno logo, porque ele ainda tem mais livros pra escrever depois. Mas ele tem uma participação, justamente por isso ele pôde falar com o Ryan Condon. Ele fala que ele tentou convencer o Ryan Condon a mudar isso, a colocar o Maylor na série. O Ryan disse pra ele que colocaria depois, aí depois acabou vendo que seria meio que inviável pra produção dele ali. E falou depois, ó, não vai ter Maylor. E aí o Martin viu que ele tem essa liberdade pra chegar, pra falar, pra aconselhar que não sejam feitas alterações no material que ele escreveu. Mas ele percebeu também que a galera não vai ouvir ele muito. Então eu acho que ele justamente escreveu esse texto no blog dele para que o apelo popular, as pessoas vão, critiquem as alterações, pra que alterações maiores não aconteçam no futuro. Agora vamos falar um pouquinho sobre a declaração que a HBO deu em relação a toda essa treta. Em um pronunciamento publicado na Variety, a HBO disse o seguinte, quando se adapta um livro para as telas, com seus próprios formatos e limitações, é comum que um showrunner precise efetuar mudanças difíceis nos personagens e na história. Há poucas pessoas que são mais fãs de George R. R. Martin em seu livro Fogo e Sangue do que a equipe criativa de A Casa do Dragão. Acreditamos que Ryan Condon e seu time fizeram um trabalho extraordinário e os milhões de fãs que a série conquistou nas duas primeiras temporadas continuarão se divertindo. Então basicamente a HBO falou o que eu falei aqui, pra adaptar você tem que fazer algumas mudanças. E o que eu acho? Pra início de conversa, em relação a Sangue e Queijo, eu acho que a mudança impacta sim. Quem leu o livro teve muito mais medo, teve muita mais tensão de cena no livro do que na série, mas pra quem não leu a cena, funciona e é brutal do mesmo jeito. Acredito que as consequências do Mailor pra popularidade da Rhaenyra também são coisas que é fácil de manejar. Mas o meu medo tá na última declaração do Martin porque eu acho que eles estão discutindo algumas mudanças que podem acabar atrapalhando em outros eventos que a gente vê no livro. Eventos cruciais. Por exemplo, aquela troca da Ortigas pela Raina é uma coisa que não me incomoda. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso e eu gosto muito dessa possibilidade porque isso é o que uma adaptação tem que fazer e combina muito bem. Como eu já disse lá naquele vídeo, quando a Ortigas entra em cena, a Raina meio que some do livro. E quando a Raina volta pra cena, a Ortigas some do livro. Então elas não têm momentos juntas ali e elas têm arcos que se você juntar, eles podem se complementar em um personagem nota 10. Aquele negócio que eu falei no vídeo. Você teria duas personagens nota 5, 6, mas se juntar o arco das duas numa só, você teria uma personagem nota 9 e 10. Então isso engrandece a obra. Só que as outras mudanças que talvez o Martin esteja temendo, elas podem ser mudanças perigosas. Agora nós temos o outro lado também. O Martin pode estar sendo muito saudosista, não querendo que mude nada, que remova nenhuma das vírgulas e tá fazendo isso pra ver se o pessoal segue fielmente o livro ali. Mas às vezes isso não é o melhor pra uma adaptação. A adaptação tem que adaptar o formato da mídia que ela está se propondo. Então se você conta uma história em um filme, você tem um ritmo, você tem eventos que você tem que remover. Se você conta essa mesma história numa série, você pode dar mais tempo pra desenvolvimento de algumas coisas. Se você conta essa mesma história num livro, você pode falar de um outro jeito. E num videogame e por aí vai. Cada mídia tem a sua forma de contar uma história. A gente tá vendo diversas adaptações agora de videogame, de livros, de quadrinhos. E todas elas têm que fazer mudanças pra encaixar na nova mídia. Então as mudanças que House of the Dragon fez até agora não me incomodaram tanto. Eu vejo caminhos perigosos pra eles seguirem aí. Mas a maioria deles até agora não me incomodou. Eu já falei das minhas ressalvas dessa segunda temporada. A gente falou principalmente no nosso podcast final de Falar Morgulis ali. Depois vocês ouçam. Mas elas não são grandes o suficiente. Eu acho que essa temporada tem um roteiro muito bom. Principalmente no final. Tem muita simbologia, muita coisa não dita que a gente vê em imagens também. Então eu gosto do caminho que a série tá seguindo. Mas essa declaração do Martin é pra gente ficar esperto com algumas coisas que eles possam estar querendo mudar. A parada do Damon, por exemplo, em Arrenhal. No livro, nesse momento, o Damon não aparece muito. Então a série colocou ele lá mostrando tudo aquilo pra aumentar o misticismo de Arrenhal, dos represeiros e pra deixar o Damon na segunda temporada com uma participação maior do que a que ele teria se seguisse fielmente o evento dos livros, por exemplo. Então aí são mudanças que eles fazem para caber nessa mídia. Imagina você esquecer o Damon numa temporada. Aí seria loucura total. Então eles não fizeram isso e se consertaram. Então a gente tem que ter calma. Essa temporada deixou ali um negócio meio assustador pra alguns fãs porque ela é uma temporada de transição então ela não acontece muita coisa de fato. Ela tem uma batalha excepcional no episódio 4 mas depois ela toma algumas escolhas que deixam a gente com medo. Principalmente o final brusco que foi culpa da HBO. Os produtores... Aqui a gente tá vendo muita treta. Produtor tretando com a HBO, Martin tretando com o produtor, a HBO defendendo o produtor da treta com o Martin não se pronunciando da treta de número de episódios porque pra quem não sabe era pra segunda temporada ter 10 episódios e a HBO mandou cortar pra 8. Eles tinham feito roteiro pra 10 eles estavam preparados se preparando pra gravar pra 10 a HBO falou corta pra 8. Quando a HBO falou corta pra 8 começou a greve dos roteiristas e eles não tiveram tempo de cortar o roteiro pra 8 episódios. E aí quando acabou a greve dos roteiristas a greve dos atores começou mas a greve dos atores não afetou o elenco de House of the Dragon porque eles não estavam gravando em Hollywood eles estavam gravando lá na Inglaterra. Então eles puderam continuar gravando. Então os roteiristas não puderam escrever no tempo da greve dos roteiristas e na greve dos atores eles não tiveram o tempo que os outros roteiristas tiveram pra escrever porque os atores não foram afetados e começaram a gravar. Então este grande problema da segunda temporada é o final. Porque ela acaba num momento que não parece que acabou. Acaba faltando dois episódios e isso aí é culpa da HBO. Então o maior problema disso tudo na minha visão dessa temporada não são as mudanças que eles fazem em relação ao livro mas sim a ordem da HBO de reduzir o número de episódios. O Martin tá reclamando aqui às vezes pra tirar foco do livro que ele tem que escrever e não escreve. Eu acho também que ele é muito saudosista e quer que todas as páginas todos os personagens dele estejam lá mas remover o Mailor aqui é uma coisa que você pode consertar no futuro com outros personagens fazendo com que as coisas aconteçam como devem acontecer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou se inscreve no canal curte aqui e fica de olho ativa o sininho porque ainda vou falar mais sobre essas alterações e sobre o que a gente pode esperar na próxima temporada de House of the Dragon. É isso pessoal muito obrigado até a próxima tchau 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 Obrigado.